Olá pessoal, sou o Dr. Refrigeração, mais uma vez trazendo super dica para você que é inscrito no canal você que ainda não é inscrito, mas que vai se inscrever agora você que durante o ano de 2019 não deu seu joinha, mas vai dar agora também e você que esperou chegar no mês de dezembro para se inscrever no meu canal hoje é o dia pessoal, tá? eu quero agradecer muito a vocês que sempre tem compartilhado aí os vídeos do nosso canal você que é inscrito no nosso canal eu sempre tenho pedido a Deus pela vida de cada um de vocês para que Deus cada vez mais possam abençoá-los e Deus abençoando a vocês, as bênçãos também estarão vindo sobre a minha vida, tá? pessoal, hoje eu estarei trazendo uma dica muito importante para quem trabalha com ar-condicionado e split algum de vocês já pegou alguma unidade evaporadora congelada? aquele bloco de gelo? algum de vocês, o cliente já ligou reclamando, dizendo quando eu desligo o meu aparelho, só para a parte de dentro a parte de fora continua funcionando já sabemos qual é o problema, né pessoal? relé de potência colado é esse carinha daqui que eu vou estar mostrando para vocês, olha relé de potência colado todas as vezes que esse cara para, pessoal o compressor continua funcionando porque ele é o responsável pelo acionamento e desacionamento da unidade condensadora mas às vezes acontece o seguinte com a elevação da corrente elétrica do compressor a capacidade de carga do relé é superada então o que acontece com os contatos? eles se fundem eles se colam não conseguindo se soltar à medida que o relé é desenergizado então o que acontece? o compressor continua funcionando e a máquina não desliga muitos técnicos têm a mania, pessoal de ir lá e dar uma pancadinha no relé não é? para os contatos descolar só que isso é um risco muito grande porque ele pode voltar a colar sim, pessoal aí você diz e aí, qual é a solução? a solução é substituir o relé só que tem um porém, pessoal aqui na cidade de Aracaju no estado de Sergipe não tem uma eletrônica que venda esse relézinho aqui, olha não tem aí você diz e aí, como é que você faz então para resolver esse problema? é justamente essa dica de hoje, pessoal para você que na sua cidade não vende esse relézinho para você que tem uma dificuldade tremenda de conseguir um relézinho desse daí eu vou estar trazendo um super dica para vocês, tá? essa dica tanto serve para placas com relé de potência de acionamento da unidade condensadora como serve também para máquinas maiores tá? onde o relézinho aciona uma unidade contatora ou então para placas universais tá vendo aqui? aí você diz e qual é a dica? a dica é esse cara daqui, pessoal aí você diz e quem é esse cara? esse cara daqui é um relézinho usado na linha automotiva na elétrica da linha automotiva esse camaradinha daqui, pessoal dá de 10 a 0 nesse relézinho aqui, ó aí você diz e como ele funciona? a dica de trazer ele é pelo seguinte, pessoal a mesma tensão de trabalho que é do relé de potência de uma placa eletrônica é a mesma tensão de trabalho desse cara 12 volts contínuo positivo e negativo primeiro segundo a capacidade de carga desse cara é bem maior do que esse relézinho aqui, pessoal enquanto esses relézinhos tem uma capacidade de carga de 15 a 20 amperes esse camaradinha aqui é 40 amperes 40 o que é que isso diz para nós? esse camaradinha aqui, pessoal jamais irá colar jamais eu digo isso com experiência de causa eu já usei um monte desses relés aqui um monte nunca tive problema nunca tive reclamação tá? não sei se vai dar para vocês verem aqui olha 40 amperes deixa eu ver se eu consigo melhorar deixa eu ver o foco não está dando para ver mas eu mostro já para vocês 40 amperes a capacidade de carga aí você diz e como é que eu ligo esse cara? vocês estão vendo esses 4 pneus aqui? eu vou mostrar para vocês agora como é que eles funcionam então veja só estou aqui com o relézinho melhorou o foco agora né? olha 40 amperes a capacidade de carga vocês estão vendo aí o contato 85 e 86 esses contatos aqui pessoal são os contatos da bobina vocês estão vendo aqui a tensão de trabalho desse cara que é 12 volts então 85 e 86 é o ponto de alimentação da bobina que vai fazer o contato fechar vocês estão vendo aqui em cima que ele é um contato normalmente aberto ou seja com a bobina desenergizada o contato desse relézinho aqui ele é aberto à medida que você energiza a bobina esse contato se fecha aí você diz e como é que eu faço para fazer ele funcionar muito fácil pessoal eu estou com dois conectores aqui em mãos está vendo onde um eu vou colocar no 85 está aqui olha deixa eu ver está aqui olha o 86 e o 85 então esses dois caras aqui é o ponto de alimentação aí você diz mas pelo fato de ser um relé VDC ele não tem lado polaridade não não tem pessoal nesse caso daqui tanto faz você colocar positivo e negativo que ele vai funcionar do mesmo jeito então esse ponto daqui é o ponto de alimentação e esse ponto daqui é entrada ou saída de tensão ou seja vou mostrar aqui para vocês vocês estão vendo aqui esse relé de potência esse cabo marrom aqui é o ponto de alimentação do relé de entrada de tensão essa parte é a parte de potência à medida que nós acionamos controle remoto que o relé energizado ele se fecha então a fase que está chegando aqui até o relé ela sai nesse cabo preto e vai até a borneira para dar a borneira e até a unidade condensadora então vocês estão vendo esses dois conectores aqui são justamente esses dois conectores que eu vou encaixar aqui no relé aí você diz mas tem lado tanto faz um lado como o outro então eu vou encaixar um aqui e vou encaixar o cabo preto aqui nesse lado muito fácil só que nós vamos ter que sacar o relé original da placa e eu estarei mostrando para vocês agora como fazer mas aí você diz e o que é que eu preciso para estar executando esse serviço primeiro um sugador de solda depois um ferro de solda 60 watts é o mais apropriado e depois vou precisar de estanho de solda pessoal aí você diz e qual é o próximo passo vamos lá para nós entendermos melhor como é que funciona aqui vocês estão vendo o relézinho de potência aqui eu vou pegar a trilha desse relé para estar mostrando para vocês aqui vocês estão vendo aqui o desenho da bobina deixa eu pegar um foco melhor aqui deixa eu ver está vendo esses dois pontos de solda aqui pessoal aqui eu tenho o desenho da bobina do relé que está entre esse ponto de solda e entre esse ponto de solda o que é que isso diz para mim que é justamente nesse ponto que vai ser o ponto de alimentação da bobina do relé está vendo justamente nesse ponto daqui que eu estou mostrando para vocês que vai ser o ponto de alimentação da bobina então vamos lá se aqui é o ponto de alimentação da bobina esses dois outros pontos aqui que está segurando o relé o que é que é vocês estão vendo o contatozinho aberto aqui são justamente esses dois pontos aqui que é o contato de potência do relé ou seja entrada e saída de tensão e como é que eu vou fazer aqui agora primeiro pessoal vamos ter que pegar o ferro de solda deixa eu ver se eu consigo chamar no zoom aqui vamos ter que pegar o ferro de solda e retirar esse ponto de solda daqui lembrando que esse relé dessa placa ele não está colado eu apenas vou estar simulando para vocês tá como fazer a substituição desse cara então o que é que eu faço eu pego o sugador de solda tá deixo o sugador de solda armado e quando eu aperto o botão ele suga toda a solda por esse biquinho daqui então já vou deixar ele armado vou com ferro de solda esquento tá vendo aqui olha quando já tiver na forma líquida eu vou e tiro ferro sugo a solda retiro a solda apertando várias vezes aqui soltando armo de novo de novo e vou em outro ponto pessoal vou retirar o relezinho do lugar fazendo isso que eu estou mostrando para vocês derreteu a solda vai com o sugador e saca a solda na forma líquida eita agora esqueci de apertar o botãozinho mas vamos lá de novo saquei aqui vou para o último ponto agora muito fácil de fazer pessoal se você não tem habilidade com ferro de solda compre seu ferro de solda e primeiro pegue a habilidade deixa ver se o relezinho já vai sair já vai soltar tem um ponto que está preso que é justamente esse ponto daqui mas aí é só ir com ferro e tirar ele pronto está aqui o relezinho está vendo saquei o relezinho deixa eu ver aqui qual é a capacidade de carga desse cara deixa eu ver aqui 20 amperes aqui está dizendo que a capacidade de carga dele é de 20 amperes então o que é que eu vou fazer aqui agora pessoal está lembrado do ponto de alimentação da bobina está vendo aqui olha eu vou ter que pegar dois cabinhos eu já deixei até aqui pronto esses dois cabinhos aqui olha deixa eu fechar aqui o zoom está vendo esses dois cabinhos aqui que vão alimentar a bobina o que é que eu vou fazer pessoal eu vou ter que estar soldando esses dois cabinhos nesse ponto de alimentação da bobina da placa tá então o que é que eu faço vou aqui na bobina olha tá bem aqui tá vendo o desenho da bobina e o desenho do contato então o que é que eu vou fazer vou encaixar esses dois cabos aqui e vou tá soldando pra vocês verem então soldando aqui no lugar soldei soldei eu gosto de encher bem aí o que é que a gente faz essas pontinhas aqui a gente pega o alicate de corte e corta tá pessoal então os dois cabinhos aqui olha que vão alimentar o relé já estão no ponto de alimentação o que é que eu vou fazer aqui agora o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte veja só pessoal qual é o próximo passo aqui agora já que eu soldei o ponto de alimentação tá que vai alimentar a bobina do relé eu tenho que fazer o seguinte aqui agora pessoal eu vou posicionar o relé aqui só pra vocês terem uma ideia vocês estão vendo esse fusível aqui qual é a função desse fusível proteger o circuito de potência da placa vocês estão vendo esse pontozinho daqui é justamente nesse ponto que o fusível de vidro está tá vendo tá vendo essa trilha daqui é justamente nessa trilha que pega um ponto do relé onde justamente nele entra a fase ou seja a fase entra no relé nesse ponto entra no fusível atravessa o fusível e sai nesse outro ponto daqui pessoal atravessando o fusível sai nesse ponto daqui e desse ponto adentra a placa passando por uma ponte retificadora que é essa daqui e vai alimentar os demais circuitos aí você diz e como é que eu faço nesse caso aí agora muito fácil tá vendo esse pontozinho daqui o que é que eu vou fazer eu vou preparar mais outro cabinho com esse terminal fêmea mais um terminal macho tá vendo no mesmo terminal tem a parte fêmea e a parte macho aí você diz e como é que eu faço aí agora vou pegar um cabinho e vou soldar justamente nesse ponto daqui pessoal tá vendo porque aí o que é que vai acontecer eu vou mostrar pra vocês aqui soldei ele aqui tá vendo pessoal soldado aqui na trilha olha vai alimentar todo o circuito tá já encaixei ele aqui no contato de potência do relé e vou estar mostrando aqui agora pra vocês qual o próximo passo o próximo passo agora seria esse daqui tá vendo eu tenho um relézinho de potência onde as duas bobinas estão alimentadas tá eu tenho aqui a entrada de tensão do fusível e tenho aqui a saída de tensão que vai pra borneira que por sua vez vai alimentar a unidade condensadora o que é que eu teria que estar fazendo aqui agora pegar o cabo de alimentação que é o cabo marrom o cabo de alimentação vai nesse contato aqui da parte de potência encaixei então muito bem a fase está entrando nesse ponto não está saindo aqui porque o relé está desenergizado e essa mesma fase pessoal está entrando na placa atravessando o fusível de vidro e alimentando todo o circuito da placa e o cabo preto o cabo preto é só encaixar aqui pessoal encaixei o cabo preto está vendo nesse tipo de placa daqui tirando esse relé de potência daqui é só eu cortar e as vezes nem precisa colocar uma fita dupla face e colar no lugar pessoal ele fica bem assentadinho depois é só acomodar a placa nessa situação daqui a placa eletrônica já estarei em funcionamento alimentando o circuito da placa alimentando a unidade condensadora e nunca mais na vida vai dar problema pessoal pelo simples fato da capacidade de carga desse relé ser muito boa pelo simples fato da bobina desse relé ser muito boa dificilmente ela queima você tira isso pelo seu automóvel tanto que você usa e dificilmente na vida você substitui um relé desse tá que nem eu falei pra vocês é só em locais onde vocês não achem o relé de potência agora se na sua cidade tiver eletrônica que vende esse carinha você pode estar colocando ele pra não ter esse trabalho todo agora se o lugar onde você morar não vender meu irmão e você quiser usar a dica aqui do doutor geração fique à vontade o meu intuito é sempre de poder estar ajudando a vocês beleza espero ter ajudado fica mais essa dica do doutor geração feliz 2020 para cada um de vocês e que esse ano que venha o senhor deus continue nos abençoando cada vez mais se gostou deixa sempre o seu like se não gostou que deus te abençoe da mesma forma tchau tchau